Um dourado, cara. Você ganhou o poder de mudar o voto da casa, ou do líder, ou do anjo e até do bigfone, mas apenas um deles. Você pode usar esse poder em um dos dois próximos paredões. Guarde esse segredo. Quem tem medo do paredão, 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 quem tem medo do paredão, lá, 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 paredão. Maneiro. A questão é que eu ia dar o monstro a ele mesmo, porque ele fez um furdoso dizendo que se ele fosse monstro, ele ia acordar todo mundo, ele ia deixar, não ia deixar ninguém ficar em paz, aí eu quero ver se ele vai fazer isso mesmo. Cadu, meu líder, quem você manda para o paredão? Eu vou mandar o Alex de novo. Vou votar no Dourado. Dourado. No Dourado. Eu voto no Dourado. Bom, pessoal, negócio é o seguinte. O Willian está voltando para a sala. Ontem o Dourado me perguntou se o paredão seria triplo. Será triplo sim, pois os dois mais votados pela casa no confessionário completam o paredão. E esses dois mais votados foram o Dourado e a Fernanda. Alex, Dourado e Fernanda estão no paredão. Alguém quer se manifestar? Eu quero. Dourado. Eu quero trocar a minha indicação, porque eu tenho poder absoluto. Você troca com quem? Com a Eliezer. Então, o Dourado sai do paredão e deixa eu explicar para vocês por quê. O público votou, participou de uma votação, todos vocês participaram, para escolher um de vocês para deter o Poder Supremo por duas votações, dois paredões, o passado e esse. E esse que detivesse o Poder Supremo poderia mudar qualquer decisão, fosse do líder, fosse do anjo, fosse da casa e essa decisão foi mudada agora pelo Dourado para salvar a própria pele e ele também há de arcar com as consequências disso. Mas desse paredão ele está fora. Alex, Eliezer e Fernanda, depois de amanhã um de vocês três será eliminado. Até. Dourado, não anda para trás, continua assim do jeito que você está. Tem que se rir mesmo da situação, mas não rir alto da gente, parece que você está rindo da gente. Tu votou em mim? Entendeu? Votei. Então tá bom, fica à vontade. Porque eu estou rindo de quem votou em mim, se deu mal, frustrei o plano, não posso fazer nada. Quem vota nas pessoas aqui seria plano, Dourado. A semana continua. Uma semana você está um amor ou uma semana você está péssimo. Essa semana você está péssimo. A semana que vem, que você não pode ser imunizado, você vai estar um amor de novo.